Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Se alimentar bem, sonhar, viajar Essencial é ver o mar Sair pra passear, ganhar um abraço, elogiar Essencial é conquistar Companhia de amigos, família reunida, um esporte O bem, essencial é praticar Receber flores, ler um bom livro, se declarar Essencial é amar Sair da rotina, sorrir, caminhar O essencial é relaxar Fisioforma, essencial Hoje no programa TPM nós vamos falar com Letícia Biguete Ela que é apresentadora, produtora, assessora Nós vamos falar muito a respeito da comunicação em Sertãozinho Então fiquem ligadas que o programa TPM está começando agora Música 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 Olá pessoal Hoje nós estamos aqui recebendo Letícia Biguete Ela que é apresentadora e jornalista E é claro que nós vamos falar a respeito de comunicação, né gente? Letícia, primeiro é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Prazer é todo meu, Luciana Muito obrigada pelo convite Estou super feliz de estar aqui com você e com a Fabiana Nós também estamos, né Letícia? Como que você foi parar no mundo da comunicação? Ai, é uma longa história, mas eu vou resumir, gente Eu fiz psicologia, até comentei com a Fabiana aqui antes da gente começar a gravar Que a gente acha que se conhece da faculdade É E passei um tempo como psicóloga, não estava muito realizada Apesar da faculdade ser maravilhosa Acho que todo mundo poderia fazer Eu acho que o curso de psicologia vai bem em qualquer área Ajuda muito O primeiro vestibular que eu prestei é psicologia É muito bom A Fabiana não deu certo Nem passei Mentira, eu passei junto com o jornalista, mas optei pelo jornalista Aí eu tinha uma amiga que fazia publicidade, que tinha feito teatro comigo Que nós fizemos teatro em Sertãozinho Falou, Lê, eu estou produzindo um programa de TV que tem uma área da saúde Você não quer me ajudar como psicóloga? É, ajudar nas pautas, nos temas sobre comportamento E eu falei, ai, tá bom Adorei, falei, gente, acho que é isso que eu quero fazer Mas a TV tem um bichinho, né? Tem, tem um comichão E aí fui, prestei o vestibular para jornalismo Fiz super rapidinho, porque como eu já tinha feito a psicologia Eu consegui eliminar bastante matérias E estou aqui, fiz já pensando em ter um programa de TV Voltado para o público feminino Com culinária, com moda, com beleza Comportamento, e aí foi Que é muito legal, aliás, o programa O que você acha do colunismo social em Sertãozinho? Olha, Fabiana, eu acho que Sertãozinho está bem servido Como com colunistas sociais Porque os colunistas que tem lá Já tem uma certa estrada, uma certa história nesse ramo Tem o Marco Nardelli, que vocês devem conhecer Que todo mundo adora os textos que ele coloca Todo mundo fica esperando para ver Tem a Leandre e o Fabinho, que também são colunistas Então são pessoas que conhecem a cidade Até o Amir, daqui é colunista lá também O Amir, é, amigão nosso É, o Amir, ó É, o Amir de Afonso Então acho que eles já conhecem as pessoas E as pessoas gostam de se ver Elas gostam de saber um pouquinho da vida De quem está pertinho delas Não é só saber de quem trabalha numa televisão Ou quem está muito distante, né? É verdade Você sabe que outro dia eu estive em Sertãozinho Fiquei impressionada de ver a organização da cidade Até realmente está de parabéns É inevitável essa comparação com o Ribeirão Preto? De Sertãozinho com o Ribeirão? Olha, até tem, eu acho mesmo Bem que a gente está quase juntando É Daqui a pouco Vira uma grande barriga É isso mesmo Mas eu acho que em relação ao colunismo As pessoas gostam de ver o pessoal da comunidade mesmo Né, então Como tem alguns veículos que são específicos de Sertãozinho As pessoas querem ver pessoas de Sertãozinho Eu já percebi Gostam de saber de Ribeirão Preto Inclusive tem revistas que são super bem vistas lá Que são daqui de Ribeirão Os programas Muita gente tem vontade de assistir os programas da NET Infelizmente não passem Sertãozinho Que é uma pena, viu gente? É uma pena mesmo É verdade É uma judiação Porque tem muita gente que me pergunta Fala, ai, como que a gente faz pra assistir? Como que faz pra pegar na minha casa? Mas Existe esse carinho pro Ribeirão Essa vontade de saber o que acontece aqui Até de se inspirar De se espelhar Porque Ribeirão é maior Tem mais recursos em algumas áreas Mas Tem essa questão da comunidade local Que todo mundo gosta de se ver De saber um pouquinho da vida do outro Saber quem engordou, quem emagreceu, quem casou Tem, né? Quem parou, quem casou Tudo, tudo Os moradores do Sertãozinho são muito unidos A sociedade é muito, né? É É bem legal lá Eu adoro o Sertãozinho Eu também adoro o Sertãozinho Tem vários amigos de lá Inclusive vou me casar agora em outubro E continuarei morando lá É Que gostoso Que bom, né? Isso ali É, se bem, gente É muito próximo Acho que não faz nem tanta É, tudo faz parte mesmo Parece uma grande família Tem gente que brinca, né? Fala que Ribeirão é um bairro de Sertãozinho Ah Que chique Também não Bom, né? Uma paradinha pro nosso intervalo Já voltamos Fisioforma vem agora com uma ótima notícia pra você, hein? Você pediu E a promoção 2 em 1 Fisioforma continua Isso mesmo Depilação progressiva definitiva Quem fecha uma sessão A segunda sai de graça Imagina só Pra você ficar livre de vez dos pelos No seu caso você precisa ir de 6 sessões Pois é, vai pagar só 3 50% de desconto, hein? Depilação em qualquer região do corpo Que estiver te incomodando Com aparelho de luz intensa Pulsada SQ Alta tecnologia E ainda trata a sua pele, hein? Quer coisa melhor? É só ligar em qualquer unidade Reservar o seu horário Muito simples Pra mim os métodos utilizados na Fisioforma Como a luz intensa pulsada Realmente trazem um benefício muito grande pra saúde Além de nós termos o cuidado Profissionais totalmente capacitados Eles são realizados com toda a segurança Com todo um controle Em relação a parte de higiene do local E isso realmente me satisfez E eu volto a fazer Outros procedimentos além da luz intensa Se alimentar bem Sonhar Viajar Essencial é ver o mar Sair pra passear Ganhar um abraço Elogiar Essencial é conquistar Companhia de amigos Família reunida Um esporte O bem Essencial é praticar Receber flores Ler um bom livro Se declarar Essencial é amar Sair da rotina Sorrir Caminhar O essencial é relaxar Fisioforma Essencial De volta dos nossos comerciais Estamos recebendo hoje A jornalista e apresentadora Letícia Biguete E é claro que nós estamos falando A respeito de comunicação E da cidade de Sertãozinho Gente Me fala uma coisa O que que mais te encanta Na sua cidade Então já que você estava falando Que Ribeirão É um bairro de Sertãozinho É um bairro de Sertãozinho E aí você arrumou o livro da gente Quero saber O que que tem O que que tem O que é melhor que a gente Bom gente Eu gosto de Sertãozinho Dessa tranquilidade E dessa familiaridade Que ainda existe lá Então você vai ao mercado A padaria A uma loja Vai dar uma volta No centro da cidade Você conhece as pessoas Você se sente à vontade Não tem aquele distanciamento Que começa a ter Nas cidades maiores Que infelizmente É uma consequência É verdade Mas Ribeirão ficou É uma cidade muito boa Mas já está começando Com isso Já Mas ainda está começando Você vai lá Lógico Com essas pessoas Mas é bom Sabe Você conhece o pai A mãe Você conhece um pouquinho Da história das pessoas Então você acaba Se sentindo mais à vontade E Letícia Sobre os eventos O que acontece Sertãozinho Tem bastante ventos Olha Sertãozinho Tem eventos muito bons Mas eu acho Que ainda são poucos Eu acho que a cidade Carece de mais eventos Quando alguém Pega para fazer Algum evento Em Sertãozinho Faz E faz muito bem E vira acontecimento Do ano Vira um acontecimento Porque já que não tem Todo mundo quer ir Naquele evento É muito legal Fica até uma dica Para quem Mexe com o evento Usar Aproveitar um pouco Esse mercado Em Sertãozinho Que eu acho Que carece um pouquinho Lá Tem um chá Bastante famoso Que é da Cláudia Toniello Que faz Cláudia um beijo Para você Eu até inclusive vou E a gente estava comentando Que é como A sociedade de lá É participativa E é muito interessante Porque ela faz O chá Faz os desfiles E a sociedade Comparece Prestigia Que é um chá Beneficiente Isso Fora esse Você sabe me dizer Alguns que acontecem Assim Olha Quando acontecem São eventos De cunho Solidário Sempre para auxiliar Alguma entidade Tem o jantar Dançante Da instituição Em prol Da instituição Aparecido Savenhago Que também está Se tornando um evento Que está fazendo parte Do calendário Da cidade E desses clubes Lions, Rotary Que acabam sempre Promovendo também Mas o da Cláudia É bem famoso Todo mundo Comenta É uma diversão Adoram O jantar Da instituição Aparecido Savenhago Também está bem No começo O da Cláudia Já tem 10 anos É verdade O jantar Está no terceiro ano Mas são coisas Que as pessoas gostam Porque o evento É bom E além disso Você vai estar Ajudando uma entidade Me fala uma coisa A respeito da sua profissão O que você mais gostaria De conquistar A respeito Assim Na sua área De apresentadora O que é o seu sonho De consumo Para esse Ai são tantos Né gente É bom Porque os sonhos Movem a gente Né Mas Hoje Assim Pensando hoje Num futuro mais próximo Eu gostaria De ter Um programa Que abrangesse Uma região Um pouco maior Porque Agora eu estou Com o blog Lá no portal Da revide E o blog Consegue ter Esse poder Né Porque uma pessoa Lá de longe Pode acessar O blog Outro dia Eu recebi Um e-mail De patrocínio É uma cidade Que não pega o programa Então dá pra colocar Vídeos no blog E tal E eu estou sentindo Que eu gostaria De ter um programa Com uma abrangência Um pouco maior É tão difícil Esse sonho É né É só correr atrás Lutar É claro E eu acho assim Hoje A internet Possibilita Tanto Visibilidade E é muito interessante Que você fazendo Um trabalho bem feito Você colocando No seu blog Colocando os vídeos As pessoas começam A acessar Inclusive Luciana O blog tem 4 meses E é o blog Mais acessado Do portal revide Olha Parabéns Que legal Isso é um reconhecimento Do seu trabalho É bem legal Por isso que eu gostaria Que mais pessoas Tivessem acesso Através da televisão Mesmo Em Sertãozinho O blog faz Muito sucesso Por conta Dessa questão Do bairrismo De todo mundo se ver Qual que é o conteúdo É o conteúdo Do seu programa O conteúdo É do programa E eu Costumo colocar Fotos de eventos Que eu estou Já que eu estou No evento Eu falo Ah eu vou tirar Umas fotos Para o blog E tudo começa assim De uma maneira informal Né Letícia E o pessoal Adora Porque eu pego Amanhã Você vai estar lá No blog Tá Ai Letícia Você vai me colocar Lá Eu falo Vou Entra lá E elas contam Para a tia Para a vizinha Para a colega Do trabalho E todo mundo Começa a entrar Então as pessoas Querem se ver Querem ver Quem elas conhecem E o blog Ilustra muito isso Em Sertãozinho Eu achei Que legal Foi um prazer Ter você aqui Adorei Esse bate-papo Muito obrigada A vocês Foi muito bom Te conhecer Mostrar você Para o pessoal Que bom Conhecer mais um pouco De você Não só do seu trabalho Mas de você também Que bom gente Fiquei super feliz E já vou deixar O convite aqui Quero que vocês Estejam no programa Atualidade Ah com certeza Nós vamos combinar Um bate-papo Igual esse daqui Bem interessante Olá Sérgio não pode fazer Aquela colocada Que outro dia Eu vou fazer um prato light Infelizmente O programa acabou Nós vamos continuar Conversando aqui Com a Letícia Até mais Tchau Tchau gente Até mais Tchau gente Tchau 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 Tchau